tururuuru turu 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 Merca dinho Não tem hoje? Tem. 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 Será? Hoje tem Corinthians, mas não era ninguém entrando. É gente querendo sair. Corinthians. É. Corinthians. Vamos lá, Mercadinho da Bola. Cadela de pressão, meu irmão. Panela de pressão do meu Timal. Tá? Mas, antes de tudo, esse vídeo aqui é um oferecimento do futebol. O maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, da galáctica, do universo. Sim. Um conglomerado de notícias todos no seu lugar, 100% gratuito, muito leve para o seu celular. Link na descrição para você baixar agora de graça. Baixe já que você não vai se arrepender. Tá, bundeziga de graça. Ah, bundeziga de graça. Campeonato austríaco de graça. Então, assim. Onde você vê de graça os jogos? Você que vai fazer umas bets, hein? E olha, vai sair NFT aí. Vai. Então, fica esperto, hein? Já, já a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, já vamos começar aqui com o corte. Por causa do Cássio. A gente fez um vídeo especial aí, Cássio, enxotado. Sobre o Corinthians e tal. E levantou-se a possibilidade do Cássio buscar um novo clube. E ele quer... Ele falou... Não, não falou que quer. Eu acredito que ele vai ficar, mas... A família dele quer. A família quer vazar e ele só quer sair do Brasil. Sim. No Brasil, acho que é muito difícil arrumar um time para ele jogar. Joga no Botafogo hoje? Não, o Gatito é melhor que o Cássio hoje. Então. Mas machuca muito também. E aí fica muito difícil arrumar um lugar para o Cássio jogar no Brasil e para fora. Estão falando aí do MLS. Grande semestre não vai. Talvez uma MLS da vida aí. Mas tem que chegar interessados. Até agora não apareceu ninguém. Então, pode ser uma possibilidade do Cássio... Goleiro do All-A-Red não quer, porque a torcida falou que ele seria reserva da seleção da Bolívia. É. Então, assim... Difícil, tá? Mas também... Já que... Vamos falar... Ficou falando do Coen. Vamos falar do Peixão também, porque... Ah, é. O presidente do Santos participou de uma live no UOL esses dias. E aí perguntaram de elenco e tal. Ele falou que o elenco está praticamente fechado. Show. Prontos para ser campeão brasileiro. Prontos para ganhar tudo. E assim... Para quem acompanha minimamente o Santos, a gente fala que o Santos necessita... Assim, não é... É necessita de um lateral direito para ser titular do time. Vitor Ferraz. Só falta. Você queria hoje? Comparado ao Mauro? Hoje você queria? Comparado ao Mauro? Opa! Opa! Falaram que ele era melhor que o Fagner. Não, não. Meu Deus do céu, não. Eu lembro. Quem falou aqui? Não lembro que nem. Não vai falar. O senhor. Não, você não. Mas teve. É, sempre tem uns dois. Igual ontem no Twitter lá. O cara bateu até que o Thiago Volpi era melhor que o João Paulo. Aí não dá, né, gente? Aí o cara falou... É, mas o Barô... Aí o cara... O Barô falou que o Volpi era no máximo nota 6. Ele falou... Mas o João Paulo é 5,5. Falei, meu irmão... É... Aí ele falou... Eu vi São Paulo e o Santos. Falei, pronto. A realidade do cara é um jogo. Realmente. E goleiro bom não toma gol, né? Goleiro bom não toma gol. Só goleiro ruim toma gol. Só goleiro ruim. Então, assim, lógico. O Neuer, por exemplo, nunca toma gol. O goleiro titular do São Paulo hoje, o Jandrei, era para ser o terceiro goleiro reserva do Santos. Ele só era o reserva porque o John machucou. O Jandrei era o terceiro. Ele é titular de São Paulo. Ele é melhor que o Thiago Volpi. E o Thiago Volpi não é melhor que o Jandrei. E não é melhor que o João Paulo e que o João. Não. Pronto. Não precisa de clubismo. É só isso. Quer dizer que o Santos vai ganhar todos os jogos do São Paulo? Não. Mas o Jandrei já cata tudo. Eventualmente até o Volpi pode fazer, como ele fez em 2019, fechou o gol do São Paulo e depois cagou tudo. Acontece. Tá bom? Mas, enfim, o Santos precisa de um lateral direito para ser titular. Precisa de um cara para ser ponto esquerdo titular. Porque não dá, Lucas Braga. Não dá. Tá? Tem cara que adora o cara. Ele é torcedor do time. Lucas Braga. Agora me diz. Por que o cara ser torcedor do time já dá o estarpreendor do time? Ele é jogador titular do time. Ai, dá raça. Eu tô puto com esse negócio. Ai, o cara dá raça. Gente, você é terraça em que você tá jogando. É sua obrigação. Ponto. Vontade. A realidade não é o Luan Guilherme. Esporte de alto rendimento você tem que fazer o quê? No mínimo correr. Se entregar ao máximo. Ai, meu irmão. Puta merda. Ah, ele se esforça. Pode, meu irmão. Qualquer um se esforça. Se você pegar um moleque na rua e falar. Vai jogar no Santos hoje. Vai ganhar 5 mil reais. Vai se esforçar pra cara. Vai esguelar, filho. Vai sair. Vai parecer que ele não é o irmão. Vai saber se tomar a bola? Não vai. Não vai. Mas, com todo respeito, tá? Precisa de um cara pra ser titular. Pode ser até eventualmente um jogador de segundo tempo. Pra ser titular, não tem condições. Então, assim, ó. O presidente do Santos precisa de jogadores assim. E, inclusive, o presidente do Santos disse que ele esperava gastar muito mais com os reforços do que ele gastou. Ou seja, tem grana pra pagar. Ou seja, é. Investe. O planejamento ali sobre uma greginha. Investe em alguém pra ser titular. Por que não? Eu sei que tem que pagar boleto. Eu sou totalmente a favor de pagar as contas. Eu sou totalmente a favor de abater dívida. Eu acho essa parte do Santos aí. Marketing. Tá muito bom, inclusive. Eu acho que tá muito bom. A parte financeira. Mas você tem que aliar o futebol. Se você tem. Se você tá na primeira divisão. Ganha 100 e gasta 80. Você está poupando 20. Pra você investir. Se você rebaixa. Você gasta 80 e vai ganhar 25. Você vai ter que adequar a realidade de novo. Em junho acaba o contrato do João Pedro. Um baita de um lateral direito. Deus me livre, Jesus Cristo. Pode ser que se encaixe aí. Não é melhor que o João Pedro? Pra esquerda vocês podiam ir lá buscar o Juninho Capixapa. Juninho Capixapa jogou bem com o Fortaleza. Tá no Fortaleza, meu irmão. Deixa lá jogar o Bertadores. Continuando. Vamos para o meu torneiro. Os torneiros aí estão falando que o Palmeiras tá tentando a contratação do Carlos Vinícius. Atacante brasileiro. Que jogou, inclusive, na base do próprio Palmeiras. Na base do Santos. Passou por lá. Era zagueiro aqui. Virou atacante no futebol português pelo Benfica. Neste momento está definindo por empréstimo o PSV. Ah, envolvem da Lula. Quem tá reclamando fala que os números deles é parecido com o Tati Castelhano lá e com a Nário lá também. Sim. Os números não são ruins. Não, ele faz gols e tal. É um jogador interessante mesmo. Eu acho que seria um grande acréscimo. Vai encaixar? Não sei. É, acontece. Mas assim, é um centroavante diferente de postura. Um centroavante mais em posição física e tal. Mas tem bons números pelo Benfica, inclusive. Ele chegou a ser emprestado pro Tottenham, não se firmou. Mas na Holanda ele tá jogando razoavelmente bem. E tão falando que o Palmeiras pode pagar 10 milhões de euros por ele. Eu acho um bom valor pra um bom atacante e jovem. A gente tem 25 anos o Carlos Jimenez. E é daquele perfil que o Abel quer, né? Sim. Cara que não é grandão. Combativo. Não vai chegar com panca. Exato. Tem que ser trabalhador. É, é esse tipo. É o perfil que a Bela gosta. Eu adoro. Aí vamos para o meu Richardson. O Richardson. Tão querendo ele. Nossa, na Inglaterra ele é chamado de Richardson Pidja, né? O Pidja. É. O Pidja. O Pokémon. Pois é. Tão falando que o Richardson vai sair do Everton, porque o Everton pode até cair, gente. Pode. O Everton tá na 16ª posição da Primeira Liga. Se cair fica mais fácil ainda. É. É a mesma coisa do Rafinha. Se cair o valor fica bem mais baixo. Quem vai querer jogar a Copa não vai ficar jogando a 2ª divisão da Inglaterra, né? Exatamente. A 2ª Dash. Championship. É, Championship. 5 com 10. A Premier não é a 1ª? Premier. Ah, é verdade. Secondary Ship. Secondary Ship. É verdade. O Bruno Andrade, que é um jornalista brasileiro, mas que trabalha em Portugal, ele deu essa informação que tem 3 clubes interessados na contratação do Richardson e eles são o Castelo Novo, o nosso Newcastle, que aqui o problema não é grana, tá? Não. Manchester United. Acho que pode ser interessante para o Richardson. Vai. E o outro. E o outro é o Tottenham. Eu iria para um projeto bom. E qual que é o projeto bom, Rafael? Newcastle. É mesmo? Você não iria para o Newcastle United. Não. Mas com o Tenhagen, eu acho que é. Pode ser, com o Tenhagen seria uma regra a volta. Que é a próxima coisa que eu vou falar aqui. Vai ser, porque o Ragnick já está esperto lá. Não, o Ragnick vai ser o gerente, né? Então, vai chamar. É. O Ragnick quer, o Tenhagen é o plano A. Então, eu acho que pode ser interessante. Inclusive, o Tenhagen está dizendo que ele pediu 100% de carta branca para trabalhar. E 100% de carta branca para trabalhar quer dizer que ele não vai se subordinar às ordens do Ragnick. Porque o Ragnick é bom nisso, né? De formação e tal. Jogadores jovens, prognóstico. O Ragnick é mais ou menos parecido com o Monty, que é a do Sevilla lá. Que monta os clubes. Monta os times. Prospecção, monstro e tal. O técnico vai para o Sevilla e fala, quem monta é o Monche. Você só vai trabalhar porque o Monche está ao certo. Então, se entrar nesses pormenores aí, dê tudo certo, talvez dê certo aí. E o The Mirror, o espelho da Inglaterra, soltou uma lista de dispensas do Manchester United. Dizendo que é oficial. Eu acho bem difícil ser oficial. Mas vamos lá os nomes, que eu fiquei muito surpreso. Pogba, fim de contrato. Cavani, fim de contrato. Vem pro peixão. Cavani? Eu quero Pogba. Se bem que acho que se fosse pra vir agora, acho que ele ia pro Botafogo, se tiver o dinheiro pra trás. Ele vem. Cavani seria interessante, ele ia pro Botafogo de verdade. Correto não vai mais. Lingard, também fim de contrato. João Mato. Tá na hora também. Também fim de contrato. João Mato, pode vir pro peixão. Você pode vir. Pode vir, tá? Lee Green, que é o goleiro velho lá de quase 40 anos. E o Chong, que tá emprestado. Taíte Chong. Então assim, é uma lista nossa, uma lista oficial que não tem nada demais. O que limpa ali mesmo é o Pogba, né? É, o Pogba é fim de contrato. Então a maioria é fim de contrato aqui, tá? O único que tem contrato vigente aqui, que seria encerramento, é o Taíte Chong. Os outros todos, o contrato vence agora no fim da temporada. O Manchester United passa mais ou menos pela mesma situação do Flamengo, pra mim. De renovação, de tirar... Demorar pra renovar, mudar os jogadores. Aquela crise interna lá entre Cristiano Ronaldo e Maguire. Quem tem mais força no vestiário é o Cristiano Ronaldo. Né? E o Maguire tá triste porque o Cristiano Ronaldo tem mais liderança no time do que ele. Ô Maguire, mas ele também, pelo amor... Ô Maguire, jogou aonde Maguire? Maguire, pelo amor de Deus. Só inventaram você que é o seu zagueiro... Você é o zagueiro mais caro da história. Inventado. Não precisava. Tem um mil zagueiros melhor que você. Mil. Mil. Mas no Brasil você pega qualquer time do Brasil. Se pegar um, você acha um qualquer time. O Kaique é melhor que o Maguire. E o Kaique tá mal, hein? O Pablo do Flamengo é melhor que o Maguire. Melhor que o Maguire. Não é? O João Vitor do Corinthians é melhor que o Maguire. O Gustavo Gomes então? Não, não. Se o Gustavo Gomes... Chamava... Chamar-se como? Gustavo... Não, se bem que tem os Gomes na Inglaterra. Eu preciso ter um nome bem ingleizado. Deixa eu ver. Gus Gomes. Gus Gomes? Gus Gomes? É. Irmão do Joe Gomes. É. Se ele fosse Gus Gomes e fosse britânico, meu irmão, o Gustavo Gomes... Seleção para... Seleção e Inglaterra. Seleção da Inglaterra, capitão e mais que o Maguire. Mas assim, é muito melhor que o Maguire. Muito melhor que o Maguire. De longe. O Luando Palmeiras azarado é melhor que o Maguire. É melhor que o Maguire. Rodrigo Caio, em condições físicas ideais... Não tem, né? É melhor que o Maguire. O Davi Luiz, hoje... Mateus Benevenuto. Marcelo Benevenuto. Mas, Marcelo... Mateus. Marcelo Benevenuto é melhor que o Maguire. Exato. É melhor que o Maguire. O Canu do Botafogo é melhor que o Maguire. Arbolenda. Arbolenda é melhor que o Maguire. Miranda, hoje, é melhor que o Maguire. Hoje, em reserva do Léo Pelé. Melhor que o Maguire. Léo Pelé é melhor que o Maguire. Jeromel? Nossa! Cânima. Cânima é melhor que o Maguire. E tá mal, hein? Tá velho, tá bichado, mas... É melhor. Vitor Cuesta Rui é melhor que o Maguire. Verdade. Devo fazer uma lista aqui. Só no Brasil, de zagueiros, melhor que o Maguire. Nino. Melhor que o Maguire. Felipe Melo Nazário. Melhor que o Maguire. Lucas Claro. Melhor que o Maguire. Bawerman. Bawerman. Melhor que o Maguire. Matheus Ferraz, que tá sem clube, melhor que o Maguire. Tá bom. Tá certo? Acredito. Michael God of Zaga. Rui é melhor que o Maguire. Não, não. Aí não dá. Bom. Saindo disso, vamos para o Eden Hazard. Vai ter um vídeo especial sobre ele aqui. Exatamente. O Eden Hazard, inclusive nesse vídeo a gente fala sobre isso. Ele tá nesse momento cotado em dois times. O primeiro deles é o Borussia Dortmund. que estão dizendo que o Real Madrid pode usar o Hazard pra jogar junto com o irmão dele. Pra ele jogar com o irmão dele, que é bom. Fazer. Torga. Juntar a família. Juntar a família na Operação Haaland. Por quê? Interessante. Não usaria muito. É um troco, né? É. É um troco. Olha, vocês vão me pagar 100 milhões pelo... Não. O Hazard tem um salário muito alto. Então, muito do salário do Hazard seria alocado, realocado, para o salário do Haaland. Então, teria assim, um acréscimo de, sei lá, no ano, 12 milhões a mais. Que pra padrão Real Madrid não é nada. Tá bom? E aí o Hazard, se bem que acho que não, acho que seria bem menos, hein? 5, 6 milhões. O Hazard iria para o Borussia Dortmund e o Real Madrid pagaria a transferência. Abate um troco lá, um troquinho, né? Abate um troco ali. A outra possibilidade é o Arsenal. Sei lá, porque o Arsenal iria perder o Hazard, hein? Com empréstimo com opção de compra. Como é que ele volta, é um novo coaching? Pode ser, na Premier League sim, jogou bola. Então, pode ser muito interessante. Mas, eu acho, pela condição aqui de negócio, eu acho que no Haaland talvez seja mais interessante. Eu falei que ele ia para o Borussia, né? No vídeo você fala. Ele gravou esse vídeo antes de sair essa notícia. Verdade. É que o vídeo provavelmente vai sair depois. Não é verdade. Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha, tá certo? Diz aí nos comentários, por favor. Faz o cocô. Curta o comentário e compartilha. Muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo. Tchau!